Música Fiscais da natureza aqui na UTV, César Peguraro pra vocês. Césinha, obrigada por ter vindo. Olá, prazer é nosso estar aqui de novo. A gente vai falar do rodoanel e das mudas que eles falaram que iam plantar, que é a compensação ambiental, que eles não fizeram, não plantaram. Quem que levantou essa questão do plantio que não foi feito ou foi feito errado? Desde o tempo do trecho oeste, quando o trecho oeste foi implementado, que de fato a gente tem olhado com mais atenção a que tipo de obra está chegando. Porque a gente tem um tipo de propaganda que fala da necessidade, dos avanços que vai trazer, mas a gente não tem essa mesma propaganda falando dos possíveis impactos, das inseguranças. São os cidadãos que estão prestando atenção, viram e mexem, vão a campo ali pra dar uma olhada na situação, ver como é que está. Então como todo o processo a gente teve ali estudando, analisando os documentos que eram produzidos, a gente conhece algumas coisas e talvez a gente se sinta no dever, né? Já que a gente conhece de acompanhar, ver se está acontecendo ou não está acontecendo como foi previsto. Isso é recorrente, né? Já aconteceu antes de essa compensação ambiental não ser feita. Normalmente as compensatórias ficam pro final do projeto, é a última coisa a ser feita, isso sempre foi uma briga nossa junto ao Rodoanel, de que isso também não acontecesse junto a esse projeto, que as compensatórias fossem feitas durante o processo. Por quê? Se acontece alguma coisa ao longo da obra, e como a gente tem um recurso limitado, aconteceu algum desvio, estourou um cano, precisa fazer alguma intervenção, mas você gasta uma grana, você gasta toda a grana do projeto, quando chega na hora de fazer as compensatórias, acabou a grana, então não se faz. Então, via de regras, compensatórias sempre são um nó pra essas grandes obras, pra essas grandes questões. Então, no trecho oeste aconteceu exatamente isso, né? As compensatórias foram sair cinco anos depois. Então, imagina, você tem a obra instalada e cinco anos depois você vai falar, ah, agora a gente vai plantar árvorezinhas, porque tem uns chatos aí, uns ecochatos aí pentelhando, então a gente vai plantar as árvores. E plantaram muito mal. O que você acha do crescimento sem planejamento? Há muito, né? Na verdade, assim, não há um planejamento público, há um planejamento privado, porque assim, sempre as empresas lucraram muito com essa falta de planejamento público, porque sempre vai ter obra pra você poder consertar o estrago, ah, não planejou, o pessoal tá ocupando a margem do rio, tá tendo enchente, opa, a obra vai solucionar. É uma compensação meio trôpega, assim, meio tosca, né? Que você, na verdade, vai plantar arvorezinhas, muitas vezes pequenas, em áreas que já são permeáveis, então quer dizer, você tá só plantando árvore, né? E a gente, de fato, precisa de mais, a gente precisa de mais áreas verdes novas, a gente não precisa de adensar áreas verdes que já existem com mais árvores, a gente precisa de áreas verdes novas. É muito interessante ouvir alguns relatos, assim, de pessoas que não moram exatamente próximo de onde estão as obras, mas falam, poxa, lá no meu quintal começou a aparecer umas aves esquisitas, começaram a aparecer uns lagartos, começou a aparecer cobra demais lá no quintal, que é justamente um pouco disso, né? Você começou a mexer, fazer barulho, implodir rocha, andar com, antes era uma mata, a bicharada foge e vai cada vez mais pra margem. Essa coisa da compensação é muito questionável, né? Você fala, ah, tá, plantei as mudinhas, então tá feita a compensação, né? Quando a gente pensa nos serviços ambientais que essa floresta, que essa biodiversidade nos presta, será que só plantar mudas vai ajudar a pagar esses serviços ambientais? De que maneira atrelar o progresso ao meio ambiente? Até que ponto nossas matas devem ser preservadas em detrimento do desenvolvimento? Uma questão assim, pensar, o que é desenvolvimento? Eu nem gosto muito da palavra desenvolvimento, porque se a gente for pensar no que ela quer dizer, né? Des, é um radical negativo, e é envolvimento de envolver, então quer dizer que desenvolvimento é não estar envolvido. Então, peraí, a gente precisa crescer com responsabilidade, crescer com equilíbrio, ou simplesmente desenvolver? Porque desenvolver, meu, é desmata tudo, põe fábrica, planta cana em tudo que é lugar, faz do Brasil uma grande cubatão, transforma a floresta amazônica num grande cerrado, numa grande caatinga. É possível fazer? Tamo nesse caminho. Mas só que o negócio é o seguinte, vai beber água da onde? Vai respirar que ar? Vai ter que saúde? Vai comer que alimento? Então, quer dizer, vamos pensar o que a gente quer. Infelizmente, o programa acabou. Presente dos fiscais, pela participação, não use com o plástico. Um beijo para todos vocês, obrigado, obrigado César.